Salve aí galera, tudo beleza? Neil Ryder aqui trazendo mais um vídeo, um vídeo rápido para vocês para informar aí que o Forza Horizon 5 vai ser lançado amanhã na live brasileira, né, para quem fez pré-venda, mas você consegue jogar o jogo já agora, já se você quiser, na live da Nova Zelândia, vou informar para vocês aí o método, como que faz para jogar aí, acompanhem aí o vídeo aí galera. Então galera, como citei no vídeo de ontem, né, os jogos do Game Pass, o Forza Horizon 5, o super lançamento do Xbox no final do ano aí junto com o Halo Infinite, vai ser lançado no serviço no dia 9 de novembro para todos os usuários, né, que tem assinatura do Xbox Game Pass ou Game Pass Ultimate, mas para quem comprou a versão suprema do jogo, né, ele tem 5 dias de acesso antecipado, vai ser liberado amanhã no dia 5, mas hoje no dia 4 você já consegue jogar. um pouco antes, né, já fiz o teste aqui já, você não precisa nem comprar a versão suprema aqui, né, se você comprar esse pacote de complementos, né, supremo, foi o que eu fiz aqui, né, já comprei ele, tem aqui esse item, ele tá 179 reais, né, ele dá acesso antecipado e tem todos os complementos que vêm no jogo, né, pacote de carros, pacote de boas-vindas, complemento 1, complemento 2, né, e com esse aqui você já tem acesso ao game, já caso vocês queiram jogar, né, hoje, sem precisar comprar o jogo, né, e o jogo aqui, a versão do jogo, tá 399, né, mas isso aqui, se pagando um pouco mais barato, você tem acesso antecipado 5 dias ali, né, fazer streaming aqui no meu Xbox, né, pelo PC, né, só pra demonstrar pra vocês, né, como que faz o esquema, ó, estamos aqui no meu Xbox, né, primeiramente, vocês vão na aba configurações, vai na terceira aba aqui, idioma e localidade, onde vocês vai tá Brasil aqui, né, o padrão, né, que tá assim, pra vocês jogarem antecipado, o que vocês vão fazer aqui, procura a região Nova Zelândia, clica aqui e reiniciar agora, né, o meu já tá na Nova Zelândia, né, curiosamente, o Call of Duty Vanguard foi lançado hoje, eu fiz o mesmo esquema, o Forza Horizon vai ser lançado amanhã só, no dia 5, né, e o Call of Duty é a mesma coisa, hoje, hoje, no dia 4, caso vocês tenham comprado o jogo, né, vocês podem fazer isso daí, e esse vídeo já vale também pra quem vai esperar pra jogar o jogo no dia 9, né, se você fazer esse procedimento no dia 8, você já vai poder jogar também antecipado, né, ó, vou até entrar no jogo aqui pra vocês verem, isso vai demorar, né, tô no PC aqui agora, ó, o jogo do Game Pass, né, eu não tenho ele, só comprei o pacote de complementos ali, né, Tô jogando no One X, tem um load mais demorado, né, por conta do HD mecânico, mas quem tiver jogando na nuvem, no Xbox Series, né, que tem SSD, é bem mais rápido ali, né, pra vocês jogarem, né, já testei um pouquinho já o início do jogo ali, pra ver como tava, né, ele vai rodar tranquilamente, né, só vou até a aba de início, né, pra vocês jogarem, Todo mundo querendo jogar um Forza, né, quanto antes melhor, né, pra quem tá nos Xbox mais antigos, tá perguntando sobre a otimização no One S, no One S e no One Fat, quem tá jogando tá falando que tá bem otimizado, né, mesmo nos consoles mais antigos, o jogo já tava dando tranquilamente, É só fazer aquele esquema de trocada em região, né, então só vai tá disponível na live brasileira amanhã, né, depois do dia 5, né, mas caso vocês queiram jogar hoje, aí, é GG, é só fazer esse esquema aí. Beleza então, galera, só uma dica rápida aí, pra orientar vocês, caso vocês queiram jogar hoje, né, quem tiver no Hype, quem tiver comprado ali, E vale até pra assinantes do, que vão jogar no dia normal, né, no dia 9, o dia que o jogo lança, né, se vocês quiserem jogar no dia 8, já, Vocês podem fazer esse esquema também de trocar região, né, vocês podem baixar e jogar já tranquilamente, lembrando que você precisa ter uma assinatura do Xbox Game Pass ou Game Pass Ultimate pra jogar, né, E isso vale pra todos os jogos, né, se compra um jogo AAA, se quiser jogar um dia antes, é só fazer esse esquema de trocar de região, é um método legal da Microsoft, Não tem banimento, não tem suspensão, não tem nada, né, é um recurso do próprio Xbox One, né, é, região free, ali que a galera fala, beleza, assim, sem me alugar muito, Graças a Deus que acompanho até aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, galera, fui!